Um conto de Philip K. Dick, A Mente Alienígena Imerso nas profundezas de sua câmara teta, ele ouviu o discreto sinal. Depois assinto a voz. Cinco minutos. Certo, ele disse e esforçou-se para sair de seu sono profundo. Tinha cinco minutos para ajustar o curso da nave. Alguma coisa saiu errada com o sistema de autocontrole? Erro de sua parte? Improvável. Ele nunca cometia erros. Jason Bedford cometer erros? Dificilmente. Ao retornar vacilante ao módulo de controle, viu que Norman, que foi enviado para ele para diverti-lo, também estava acordado. O gato flutuou lentamente em círculos, dando patadas numa caneta que se soltara de alguma forma. Estranho, pensou Bedford. Pensei que você estivesse inconsciente como eu. Verificou as leituras do curso da nave? Impossível. Um desvio de um quinto de pars que na direção de Sirius. Isso somaria uma semana à sua jornada. Com severa precisão, reajustou os controles e depois enviou um sinal alerta a Mecnos III, seu destino. Problemas? Respondeu o operador Mecnosiano. A voz era seca e fria. O tom monocórtio e calculista, que sempre fazia Bedford pensar em cobras. Ele explicou sua situação. Precisamos da vacina, disse o Mecnosiano. Tente manter o curso. Norman, o gato, flutuou majestosamente pelo módulo de controle, estendeu uma pata e bateu a esmo, ativando dois botões que emitiriam leves bips. Bip, 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 bip. E a nave alterou o curso. Então você conseguiu, disse Bedford. Humilhou-me aos olhos de um alienígena. Você me reduziu ao idiota diante da mente alienígena. Ele agarrou o gato e apertou. O que foi esse som estranho? Perguntou o operador Mecnosiano. Uma espécie de lamento. Não restou nada para lamentar. Bedford disse quietamente. Esqueça que ouviu isso. Ele desligou o rádio, levou o corpo do gato até o esfíncter de lixo e ejetou-o. Um momento depois, retomou sua câmera teta e mais uma vez cochilou. Dessa vez, ninguém iria mexer com seus controles. Poderia cochilar à vontade. Quando a nave atracou em Mecnos 3, o chefe da equipe médica alienígena o recebeu como estranha solicitação. Gostaríamos de ver o seu animal de estimação. Eu não tenho animal de estimação, disse Bedford. O que certamente era verdade. De acordo com o manifesto que nos foi entregue com as decedências. Isso realmente não é da conta de vocês, disse Bedford. Vocês têm a vacina. E eu vou embora. A segurança de qualquer forma de vida é da nossa conta. Vamos inspecionar a sua nave. Para procurar um gato que não existe, disse Bedford. A busca não deu em nada. Impacientemente, Bedford observou as criaturas alienígenas enquanto examinavam cada compartimento de armazenagem e cada corredor de sua nave. Infelizmente, os mecnosianos encontraram dez sacos de comida de gato desidratada. Seguiu-se uma longa discussão entre eles em sua própria língua. Tenho permissão agora, disse Bedford rudimente, de voltar para a terra? Estou com meus horários apertados. O que os alienígenas estavam pensando e falando não tinha importância para ele. Queria apenas voltar à sua silenciosa câmara teta e ao sono profundo. Você terá que passar pelo procedimento A de descontaminação, disse o oficial médico mecnosiano, para que nenhum esporo ou vírus de... Eu entendo, eu entendo, disse Bedford. Vamos logo com isso. Mais tarde, depois que a descontaminação foi completada e ele estava de volta em sua nave acionando os motores, ouviu uma voz no rádio. Era algum dos mecnosianos. Para Bedford, todos pareciam o mesmo. Qual era o nome do gato? Perguntou o mecnosiano. Norman, disse Bedford e pressionou o botão da ignição. A nave lançou-se para cima e ele sorriu. Mas ele não sorriu quando viu que a fonte de energia da câmara teta não estava lá. E também não sorriu quando não conseguiu encontrar a unidade de reserva. Ah, teria esquecido de trazê-la? Perguntou-se. Não. Decidiu. Ele não faria isso. Eles a removeram. Dois anos até chegar à terra. Dois anos de total consciência privado do sono teta. Dois anos sentado ou flutuando ou, como já havia visto em holofilmes de treinamento militar, enrodilhado em um canto totalmente psicótico. Ele digitou uma solicitação de retorno ao Mecnos 3. Nenhuma resposta. Bem, tanto pior. Sentado ao módulo de controle, ligou o pequeno computador de bordo e falou. Minha câmara teta não funciona. Foi sabotada. O que sugere que eu faça durante dois anos? Existem fitas de entretenimento para emergências. Certo, disse ele. Devia-se ter lembrado de aquilo. Obrigado. Apertando o botão adequado, fez deslizar a porta do comportamento de fitas. Não havia fitas. Apenas um brinquedo de gato. Um saco de pancadas em miniatura, que fora incluído para Norman. Ele nunca chegara a dá-lo ao gato. Além disso, prateleiras vazias. A mente alienígena pensou o Bedford, misteriosa e cruel. Pondo para funcionar o gravador de áudio da nave, disse calmamente e com tanta convicção quanto possível. O que farei é estruturar meus próximos dois anos em torno da rotina cotidiana. Em primeiro lugar, as refeições. Passarei tanto tempo quanto possível planejando, preparando, comendo e saboreando reparos deliciosos. Durante todo o tempo que tenho diante de mim, tentarei todas as combinações possíveis de alimentos. Vacilante, levantou-se e foi até o grande comportamento de armazenamento de mantimentos. Olhando para o compartimento abarrotado, abarrotado de fileiras e fileiras de caixas de alimento idênticas. Ele pensou, por outro lado, não há muito o que se fazer em termos de variedade. Com um estoque para dois anos de comida de gato, será que tem todos os meus sabores? Tinham todos o mesmo sabor.